Oi gente, tudo bem com vocês e tal? É que eu tô com fã Hoje eu tô aqui Pra eu mostrar pra vocês O que que tem dentro dessas lojas Gente, ela não tá estourada não, tá? Não, mostra de perto, assim É, a gente vai... Pode apertar assim, sim Você vai mostrar o que que vem dentro, né? É, ó, assim Gente, ela não tá furada, ó, tá normal A outra que tava furada de Orbs Que eu te disse pra vocês de... Que eu disse pra vocês Gente, eu vou abrir pra que o Nicolas mandou mensagem De coisa amorinha Depois tu fala com ele, né? Você tá fazendo um vídeo ao vivo Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que tá aqui dentro Eu coloquei Essas bolinhas aqui Aqui dentro Vou mostrar pra vocês Essas bolinhas aí que vem dentro Daquela, dessa loja pulsa aqui Mas essa não tá estourada não, gente É outra, eu disse pra vocês já, né? Parece... Parece bola de gude, né? Eu também Até hoje, gente, a minha amiga perguntou Qual era o nome da... Dessa bolinha pra mim Eu falei que era bolinha de gude Aí eu disse, não, é Orbs É Orbs o nome? Orbs Deixa eu pegar umas aqui pra ver como é que é Ela é molhadinha, porque eu botei na água Aí... E ela cresceu Mas era pequenininha, na verdade, né? É, agora ela cresceu Gente, olha o tamanho dessa transparente Aqui, ó A minha amiga já não tem uma dessa Ela botou tudo pra crescer, tá tudo grandinho Hum A gente já fez uma globo, gente Eu vou mostrar pra vocês A globo que eu fiz, né? Vou pegar lá Vou pegar lá pra mostrar Enquanto isso eu vou mostrar aqui, ó Caraca, são várias cores, né, filha? Amarela, verde, rosa, roxo Acho que tem quase todas as cores aqui Vai, vai Vai, vai Gente, olha isso Pega o dragãozinho Ó, gente, eu tirei dessa daqui, ó Ah, tu abriu isso aqui Eu furei mais um pouquinho ela Tira uma ali dentro pro pessoal ver qual o tamanho que é Fica, dá pra tirar? Olha o tamanho Escorrega, né? Aí, não vem desse tamanhozinho aqui? Sim Aí, bota na água, ela cresce Ó, vou pegar outra Uma roxa da assim Ai, meu Deus Ah E raiva Não dá raiva Não Tranquilo, tá tranquilo Tá desfriado, Angelina Olha Ai, meu Deus Essa não é transparente Eu quero roxa Ai, meu Deus Não sei Ui Escorrega pra caramba, né? Caramba, não dá pra pegar, não Um pedaço aqui Ui Ui Olha isso Aí, deixa dentro da água um tempo Um dia mais ou menos, né? Ela, tipo, incha, né? É isso, né? Gente, olha o tamanho Dessa bolinha E ela fica desse tamanho O bom que é isso Ok, pessoal Ela vem aqui dentro, né? Tem bastante, né? Vamos lá Cadê o dragãozinho? Já deve ter mais 40 Ah, Globo O que eu fiz? Gente, eu dormi na casa da Jayane, minha amiguinha Aí a gente fez essas duas Globo Essa aqui só tá com água dentro Tem que tomar muito cuidado pra não chorar Porque senão vai molhar tudo Ainda bem que não tá molhado E essa aqui é com Orbis Orbis dela Eita dele Com Orbis E água E dá pra vocês verem, ó O negócio Dá pra ver, pai, no vídeo? Dá Dá pra ver no negócio Ó, essa aqui é só água normal Agora pega Cadê o dragãozinho? Pra mim ver o negócio dele É o mesmo que vem aqui dentro, né? É o mesmo que vem aqui dentro, né? Ó Aí Só tem que tomar cuidado pra não chorar ele, né? Ele vem aqui dentro também, né? Tira uma sombalhinha aqui dentro pro pessoal ver Ó Daí desse Já tá aberto Isso Vamos botar aqui na minha mão Não, bota aqui na minha mão Cadê? Quem sabe tira a bolinha horrível Ih Assim que eu tiro pra ele segurar aqui Não tem pessoal como que é Pequenininha Aí depois fica bem grande, né? Eu deixar ela pra... Ai, e Kika, né? Essa... Vamos ver essa Kika? Eu vou pegar uma grandinha pra... Não, essa grandinha tu vai... Essa não cresceu Eu vou pegar essa Kika Eu acho que ela vai estourar, hein? Vai Um, dois, três e já Eu vou pegar Deixa eu ver ela Ela não chora porque ela é um pouco dura e só se amassar Hum, parece um espelho, ó Parece um espelho É bonito, né? Parece que tem um monte de bola de gulho, mas é mole, ó Bem molinha e elas tem o... Tá tipo molhada, né? Por causa do... Tem algumas que já tá estourando, né? Deixa eu ver Pega uma estouradinha aí pra ver, gente Como é que fica Como é que estourou? Abre a mão Essa aqui tá começando a estourar Hum? Ó, e essa aqui que estourou Pode estourar uma aqui, tá bom? Ó Olha como é que fica Ah, não já tá já essa, né? Olha como é que fica, ó É estranho Cara, tem o cabelo da minha mãe aqui dentro Olha isso Que isso? Ai, minha gente Tudo quanto é lugar tem o cabelo da minha mãe Tá na minha comida, gente Qualquer comida que eu como, tem o cabelo da minha Tá bom, agora já mostrou, né? O vídeo E aí E aí E aí E aí Para Ó Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não pode ir pra deixar o like, não? Ih, verdade Tá dormindo? Eu falei verdade Então, deixa o celular E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo de novo E ative as notificações Tchau Gente Tchau